Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e, assim como todos vocês, eu também fui pego de surpresa quando abri o meu Twitter e vi a hashtag em alta, Terceira Guerra Mundial. E isso aconteceu porque o presidente americano, Donald Trump, ordenou um ataque através de um drone que acabou matando o general iraniano Qasem Soleimani, o segundo cara mais poderoso do Irã. Mas será que o Donald Trump fez isso com um joystick de PlayStation? Galera, o vídeo de hoje não tem nenhum viés político nem ideológico, então se você é baba-ovo de político, esse vídeo não é pra você. Nesse vídeo eu quero falar somente sobre a tecnologia, somente sobre esse veículo não tripulado que executou esse ataque. Ah, então quer dizer que está no ar mais um merdifusão. Nesse caso, vamos assistir. Quando falamos em drone, logo lembramos do modelo convencional, aquele modelo pequeno, redondo, que faz voos de curtas distâncias. Mas o drone que fez esse ataque, ele tem 20 metros de envergadura e 11 metros de comprimento. Ele pesa mais de 2 toneladas, galera. O nome desse equipamento se chama MQ-9 Reaper. MQ-9 Reaper. Ele tem um motor de 900 cavalos e pode atingir até 440 quilômetros por hora. Ele tem um design, ele tem um formato semelhante a um caça. Esse veículo foi projetado e desenvolvido pela empresa General Atomics Aeronautical Systems. Ele está na ativa desde 2007 e o governo americano já usa ele no Afeganistão. O governo americano dispõe de 93 unidades desse drone. Além de Itália e Reino Unido também possuírem algumas unidades. Essa aeronave pode atingir mais de 15 mil metros de altura e tem um alcance de 1.850 quilômetros. Ele tem diversas câmeras, tem sensores infravermelhos e mira laser, cara. Então ele consegue fazer ataques cirúrgicos. E nesse ataque ele utilizou as bombas Hellfire. Ele disparou dois mísseis Hellfire que acabou atingindo os dois veículos blindados que estavam oficial iraniano. De acordo com a inteligência americana, o uso desse equipamento, ele traz uma baixa probabilidade de efeitos colaterais. Porque os ataques são realmente cirúrgicos. O veículo pode ser controlado remotamente e praticamente de qualquer lugar, galera. E qual é o custo desse equipamento? 64 milhões de dólares por unidade. De acordo com os relatórios da inteligência americana, esse ataque não demorou mais do que 1.2 segundos. Esse veículo ainda pode fazer missões de reconhecimento, missões de resgate, missões de apoio e missões de patrulhamento. E será esse o futuro das guerras no mundo moderno, galera? Se você curte esses assuntos militares, deixe aqui nos comentários que eu tenho mais alguns outros temas para falar sobre o assunto. Assim como o super soldado, sobre esses uniformes de super soldados que está em desenvolvimento. Que dão praticamente super força para os soldados. Além de uma visão aprimorada e outras coisas do gênero. Então deixe aqui nos comentários, porque se esse vídeo tiver um bom alcance, eu farei outros vídeos falando sobre assuntos militares. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.